Música Fala galera, Conrado na área pra mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, falar sobre o que né véi? Três semanas de quarentena, meu irmão Três semanas dentro de casa, sem fazer nada Só dormir, comer, engordar As únicas vezes que eu saí foi pra ir no supermercado E mano, tá ficando muito chato, tá ligado? Sabe? Tédio total, não tem nada, você não tem nada pra fazer E assistir série que nem quer assistir, mas assiste porque enfim, não tem outra coisa pra fazer Joga videogame, toca um violão E vai tentando passar o tempo mano, mas já são três semanas nessa rotina chata E assim, a gente já achou que já tudo ia dar por acabado né? Já ia passar, já ia voltar tudo ao normal aqui em Portugal Mas prorrogou mais 15 dias Isso mesmo, o governo aqui estendeu Né? O tempo da quarentena Vamos ter que ficar mais 15 dias em casa Não pode voltar ao trabalho Eu não posso abrir a barbearia, não posso abrir minha loja Então por conta disso Eu tava evitando o máximo cortar cabelo Entendeu? Meus clientes sempre vinha, ah Conrado, atende domicílio Conrado, vou na tua casa aí e tal Mas eu tava tentando o máximo Ficar mesmo, é de quarentena Fazer as coisas certinho Só que mano, chegou uma hora que pô, não tá mais velho Muito cliente ligando, a galera tá querendo cortar o cabelo Eu não ia abandonar os clientes Eu não ia deixar os clientes me procurando e eu evitando, tá ligado? Não mano, eu tenho que fazer alguma coisa Ou eu abro a loja Ou eu começo a cortar aqui dentro de casa Eu vou cortar domicílio Mas eu tenho que atender meus clientes O que acontece? Eu entrei em contato com a polícia daqui de Leiria, né? É... de Portugal E perguntei aí se eu podia abrir a loja Nem que eu tomasse todas as precauções, né? Pra evitar o máximo de... De contaminação Evitar aglomeração, usar álcool em gel Conversei com eles pra ver se mesmo tomando todas as precauções Eu podia abrir a loja pra cortar cabelo, né? Abrir o salão, a barbearia Só que eles falaram que não era o momento Enquanto tivesse estado de emergência Não pode abrir Então a gente relevou Fazer o quê? Não pode abrir, não pode Os meninos que trabalham comigo estão todos cortando a domicílio O Elton tá até cortando em casa O Bruno que tá cortando mais a domicílio Porque como o Bruno mora em quarto alugado O Bruno não pode cortar cabelo dentro de casa, né? E eu fiz o seguinte Pra não ter que tá saindo a domicílio Tá cortando cabelo numa casa, na outra Pegando meu carro Até porque não compensa Você pega o carro, sai dirigindo pro lado e pro outro Acaba que você perde muito tempo Gasta gasolina, gasta tudo e... Entendeu? Então eu preferi o quê? Eu tenho um quarto aqui na minha casa Um cômodo que eu não uso Né? Que é um apartamento grande São três quartos E minha filha tem um quarto dela E minha esposa tem um é da gente E um fica vago, sem nada A gente deixa mais pra receber visitas Então eu separei ele Botei uma cômodozinha Trouxe meus materiais, meu maquinário Tudo pra cá Pra cortar cabelo aqui Sim, exatamente Tomando todas as precauções Tomando os devidos cuidados Tem álcool em gel Lá no quarto eu vou mostrar pra vocês Tem um lavatóriozinho Pro cliente lavar as mãos Tudo a gente vai tomar todas as precauções Pra evitar o máximo de contaminação, né? Então é isso, galera Eu vou mostrar pra vocês aqui o cômodo Ficou bacana Eu até me surpreendeu Eu achei que ia ficar uma coisa bem simples Mas até que ficou daorinha Ficou um negócio legal E assim A gente vai levando, né? Até tudo voltar ao normal Eu preciso ganhar dinheiro Pra me sustentar E outra coisa Os clientes também querem cortar o cabelo comigo Quem é? Você sabe Quem corta cabelo Com uma pessoa Já tem um costume Você quer sempre estar cortando Com a mesma pessoa Você não quer cortar Eu digo por mim Porque pronto Eu gosto de cortar cabelo Com uma pessoa só Eu não gosto de ficar cortando Com sempre pessoas diferentes Entendeu? Então assim Os clientes também Eu entendo do lado deles Eu não quero deixar eles de mão, né? Eles me ligam Perguntam se eu tô cortando Então fiz isso Coloquei até no meu Instagram Se vocês não me seguem no Instagram Me sigam lá Que vocês vão acompanhar Saber mais Vocês vão saber mais Sobre o meu dia a dia Porque eu sempre tô lá Postando stories, certo? Então eu divulguei pra eles Que eu ia cortar cabelo aqui em casa E agora eu vou mostrar aqui Meu espaço pra vocês Como é que ficou E vocês vão ver aí Beleza? Se liga aí, galera O cômodo que eu separei Foi esse aqui Vou mostrar pra vocês agora Fica ligadinho aqui É um quarto Que eu não uso Ó São três quartos Aqui no apartamento Aquele ali é o da Valentina Essa porta aqui Esse aqui é o meu Como vocês já sabem, né? E esse aqui Eu não uso Ele é um quarto Que tá provisoriamente parado Né? Eu não pretendo fazer nada Com ele agora A menos quando recebe visita A gente arruma ele Mas por enquanto Então vai ficar assim, né? Montei aqui minha bancadinha Trouxe meus maquinários pra cá Alguns, né? Que a maioria ficou lá Na barbearia mesmo Trouxe os Essencial pra cá Essa cômodazinha mesmo Cômoda normal De quarto, né? Tem até as gavetas aí Quem tava usando ultimamente Era a Thalita Mas aí eu trouxe pra cá Aproveitar porque ela tem um espelho E trouxe meus maquinários Tudo pra cá, né? A luz lá de fora Ajuda bastante Pra cortar cabelo O sol Porque a luz aqui do quarto Não favorece muito Então Meio precário A luz pra cortar cabelo Né? Uma luz de quarto comum Eu pus essa cadeirazinha Simples aqui Que é do meu birô Que tá lá no outro quarto Mas eu trouxe pra cá Porque ela é mais confortável E o quarto aqui favorece um pouquinho Porque ele tem esse lavatório aqui Pequenininho, né? E agora nesse período Que a gente tem que tá sempre lavando as mãos Pus aqui esse sabão O cliente vem Lava as mãos aqui Tem Um papelzinho aqui, né? Que é descartável Já enxuga Já joga fora E é isso, galera Montei esse pequeno espaço aqui Hoje Hoje é sábado Vou atender bastante cliente aí Tem Vou começar agora São exatamente Oito e meia da manhã Eu tenho cliente Às nove horas De nove Até seis Só dou uma paradinha Pra almoçar E sigo É isso aí Vamos que vamos Tchau 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 Então é isso, galera Mostrei pra vocês aí O meu trabalho Certo Aqui Improvisei aqui Uma bancadinha Mais ou menos Ainda vou arrumar aqui Terminar de arrumar as coisas Aqui no quarto É um quarto Que eu não uso Entendeu? Eu me deixei exclusivamente Só pra trabalhar agora Aproveitar esse perigo Dessa pandemia, né? Que eu não tô podendo abrir a loja Então Atendi alguns clientes hoje Amanhã eu vou atender outros Sempre tomando os devidos cuidados Usando máscara Aqui tem álcool em gel Tem ali É... Lavadorazinha Pra tá sempre lavando as mãos Após atender cada cliente E a gente vai tomando os devidos cuidados E assim Vai ajudando os clientes, né? Que querem cortar o cabelo E também vão me ajudando, né? Porque eu preciso da renda Eu preciso Colocar a comida dentro de casa Então eu não posso parar, né galera? Então O vídeo de hoje foi isso aí, certo? Eu queria mostrar mais ou menos isso aí pra vocês Como é que tá sendo minha quarentena aqui Não tá sendo muito legal Não tô gostando Quero que volte logo tudo ao normal Não é bom ficar sem trabalhar, galera É muito ruim Então eu passei aí três semanas parado Mas graças a Deus Improvisei aqui um espaçozinho aqui Pra não ficar parado mais, né? Agora pelo menos Vou atender clientes aqui de um por um Tô marcando de hora em hora Hoje foi um movimento muito bom Comecei a trabalhar às nove da manhã Só parei pra almoçar Vim até agora Agora deve ser já às sete horas da noite E é isso Amanhã tem mais E provavelmente eu vou ficar atendendo somente aos finais de semana Sexta, sábado e domingo Na semana eu vou deixar Normal porque pra não ficar aquele ping, entendeu? De cada cliente vem um, depois vem outro Eu prefiro deixar juntar todo mundo Pro final de semana E final de semana vem todo mundo E corta aqui comigo Fechou? Queria mostrar pra vocês aí Como é que tá sendo aqui minha quarentena Comecei a cortar cabelo hoje Mas logo, em breve, se Deus quiser Tudo vai voltar ao normal Tudo vai se normalizar E eu vou voltar pra minha barbearia Fechou, galera? Então é isso Eu vou ficando por aqui Ó, se inscreve no canal, mano Não custa nada Vem aqui embaixo Aperta esse botãozinho vermelho Dá essa força a gente aí Aperta o like também E é isso Tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo E assim que acabar essa epidemia A gente vai voltar com tudo aí Com os vídeos semanais, beleza? Desculpa aí pelo atraso de colocar vídeo Semana passada eu não pus Mas é porque não tinha conteúdo Então fazer o que, né? Mas conforme as coisas forem voltando A gente vai trazer uns conteúdos bacanas pra vocês Fechou? Vou ficando por aqui Forte abraço Se inscreve no canal, hein, mano Valeu! Fui!